Salve galera, sejam bem vindos a mais esse vídeo do Tom e vamos lá contar as novidades de hoje, simbora! Fala meu povo, estamos saindo de São Miguel Paulista, viemos aqui numa loja atrás de uma luva impermeável e logo mais vocês vão ter aí unboxing e reviews da luva para me dizer para vocês o que eu achei mas antes de eu continuar falando aqui, se você é novo, já se inscreva no canal, deixa o seu like aí, compartilha ajuda a fortalecer o canal porque nós estamos em processo de crescimento né e não custa nada, é de graça, você pode me ajudar e participar aí de um canal firmeza como o meu com altos conteúdos Ih, caramba, agora o cara para aqui, a gente tem que respeitar mas vamos lá, espero que você me ajude aí com o seu like, então, broderagem aí, tá certo? E continuando a prosa, vim aqui na loja em São Miguel Paulista, pechincha preço né se eu tivesse comprado pela internet, obviamente ia sair mais barato porém galera, o que acontece, eu ia ter que pagar o frete né, então ia dar aquelas por elas e, como nós estamos entrando na época de frio né, o que eu pensei? bom, preciso comprar uma luva porém, eu já tenho uma luva de frio, básica, que eu comprei no ano passado, ela serve para quebrar o galho e eu estava precisando de uma luva impermeável e aí, qual foi a luva que eu vim comprar? essa luva que eu vou falar agora, provavelmente vocês vão ver muito dela aí, na internet né que é a X11 Dry Supertec e eu fiz a comparação entre ela e uma luva da Tex certo? pelo que eu vi das duas, querendo ou não, o acabamento da luva da X11, a Dry Supertec é melhor do que essa da Tex eu experimentei as duas luvas, né eu achei bacana o tecido da Tex é bem bom também, muito bom uma material de alta qualidade mas eu acabei optando pela X11 mesmo aí vocês me perguntam, por que? Só acabamento? não, eu senti que a vedação da luva da X11 é melhor do que, um pouco melhor na minha opinião do que da Tex fora a luva impermeável eu comprei também uma segunda pele para o frio, vamos ver se vai adiantar uma luva segunda pele para o frio da X11 também, inclusive, né e, claro, não tem como eu fazer o teste para vocês ainda porque eu não peguei um frio de virar casaca vamos assim dizer, né pelo fato de eu não sair de madrugada ou estar à noite pilotando mas eu acho que eu ainda vou pegar aí pela frente um dia gelado e aí eu pretendo usar para poder falar se valeu a pena o investimento ou não não sei se a vedação vai ficar se ela vai cumprir o papel porque até então ela é impermeável para a chuva essa luva, ela é impermeável para a chuva em veda um pouco na questão do frio, né mas a ideia, como eu falei, é usar a segunda pele por baixo e, nesse caso, vamos ter tempo ainda para testar e aí eu vou fazer aí um box para vocês mostrar na prática o que eu queria, né inclusive para mim eu acho que muitos motociclistas já tiveram essa ideia também não sei dizer se quem fez esse teste curtiu mas eu já estava precisando faz um tempinho que eu estava querendo me dar este presente e hoje eu acabei comprando luva à vista, né e agora é partir para o abraço para ver como que vai ser o desempenho dela nos dias de estrada quem quer saber como é que é a luva da X11 a Dry Supertec é só colocar aí luva X11 Dry Supertec pela internet você encontra essa luva aí numa faixa de preço de R$ 180, R$ 190, né e essa luva essa luvinha impermeável que eu peguei também, né ela custa em torno de R$ 20, R$ 25 só que na internet só que não podemos esquecer que a gente paga o frete e eu coloquei na ponta do lápis e eu ia acabar gastando o mesmo que eu gastei aqui na loja né então valeu a pena, né não sei quando vai ser a ocasião que eu vou poder estar usando ela deixa o cara passar vou segurar aqui opa agora é só testar de resto ainda bem que está esse salão que vocês estão vendo aí e agora estamos retornando para casa trazendo esse conteúdo para vocês no vídeo anterior como vocês viram estava com a galera do motoclube fizemos a nossa reunião mensal, né debater muitos assuntos em pró da evolução do clube e agora é só nos programar nós estamos nos programando para os próximos passeios e eventos que iremos fazer, né claro que peraí, cara claro que em pró em pró claro que em pró do tempo de cada um talvez vai rolar aí uma campanha do agasalho estamos vendo a diretoria está decidindo e se tiver obviamente eu vou registrar tudo e trazer aqui para vocês e hoje fora esse conteúdo espero que todos vocês estejam dando seus rolês marotos com as suas motocicletas tenham aproveitado aí o seu final de semana passeado bastante, né que esse é o intuito não adianta usar moto só para trabalhar, né tem que se usar também para o lazer e ter consciência de quando for sair andar de moto que é algo que eu observo bastante aí em vídeos de motociclistas é o que? usar a sua luva usar a sua jaqueta de proteção, né porque apesar da moto ser um veículo prazeroso né você acaba ficando muito vulnerável muito vulnerável mesmo e aí caiu no chão, meu amigo se você tiver com uma roupa comum prepara, viu vai ficar de cama um bom tempo aí até se recuperar e se se recuperar, né quando se trata da nossa vida não tem essa de de ah, não tenho dinheiro não posso agora não é mesmo? então pensa nisso desculpa aí se vocês estão vendo que minha voz está meio feia meio estranha porque eu estou gripado faz um tempo já estou até ficando com raiva porque quanto mais eu tomo remédio pra melhorar mais parece que demora mas eu sei até porque que é pelo fato de eu estar sempre dando de moto, né esse vento pegando na cara no rosto vento gelado aí acaba me fudendo e a minha imunidade vai lá ó pra baixo opa vamos subir aqui, ó subidona conhecer aqui de São Miguel a invasão a invasão ah ah detalhe eu tenho que cortar pipa já que estendida aqui minha outra aqui eu tenho que regular aqui o parafuso que ela está ficando torta eu vou apertar quando eu chegar em casa eu uso duas não dou boa e na é pro azar não fi já vi muita situação de risco aí podem me chamar de antiquado mas é a minha vida que está em jogo então precaução em primeiro lugar mas é isso aí galera esses foram os toques de hoje que eu pude trazer pra vocês tá ligado vamos sair aqui essa subidinha vamos se você gostou novamente já peço pra vocês encaradecidamente deixa o seu like aí fortalece o canal não custa nada ativa o sininho que você vai me ajudar bastante e se tiver alguma dúvida quiser saber alguma coisa referente até a luva que vai vir aí no próximo vídeo deixa nos comentários vamos trocar ideia dar a sua opinião ver se você gosta e quando eu tiver as primeiras impressões usando a luva no dia a dia né eu trago pra vocês com certeza um review deus aí maroto sobre o investimento tá certo então muito obrigado fique com deus até a próxima aqui no meu no seu e no nosso canal do Tom o Tom na área galera brigadão fica até a próxima valeu forte abraço e fui e e e Tchau, tchau.